Tudo bom pessoal? Espero que todos sejam bem. Mais um vídeo para o canal e dessa vez temos um novo líder no campeonato. Sim! Nessa oitava rodada que terminou hoje nós vamos ver um GM ganhou do outro no primeiro tabuleiro. É isso que nós vamos analisar aqui agora. Mas antes de continuar, não esquece de deixar aquele seu like. E se você acabou de conhecer o canal, bem-vindo meu amigo e minha amiga. Não esquece de se inscrever e ativar o sininho. Bom que vamos? Vamos lá. Então, de brancas o GM Iago. E de pretas o GM Supi. E o Iago manda peão rei. Manda peão rei. O Supi manda C5, siciliana, cavalo F3, D6. E aqui ele escolhe jogar o chequinho. O chequinho aqui, bispo B5. Variante Moscou, bispo B5. E aqui o Supi escolhe jogar bispo D7. Aqui tem várias jogadas, cavalo D7 até cavalo C6. E ele escolhe jogar bispo D7, que é a mais sólida. Bispo toma, cavalo toma, rock'n'roll, cavalo G6. E agora, aqui tem vários lances. O Iago escolhe dama E2, dama E2, que é o mais jogado. Lance tão querido pelo Magnus Carlsen. O Magnus é o jogador modelo desse esquema das brancas. E aqui o Supi joga torre C8. Bom, nesse momento, o Iago decide fianquetar o bispo. Essa ideia aqui, que foi muito jogada há um tempo atrás pelo Anand, né? G6, bispo B2, fianquetando o bispo. Bispo G7. E agora, ele vai para aquela estrutura que nós conhecemos como Maroxi. Olha lá, essa é a estrutura Maroxi, em homenagem ao húngaro Gesa Maroxi. E aqui, A6. Isso que faz. Aqui o Supi está em casa, né? Porque lembra muito uma índia do rei, isso aqui. E é o que ele sempre jogou de pretas, né? Então, ele está em casa, estava confortável aqui. E o Supi manda E6, tá? Esse é um lance polêmico, mas é o lance que a preta tem que jogar para ganhar. Por quê? Polêmico porque você enfraquece o ponto D6. Por outro lado, como que a branca vai atacar aqui? Não é tão fácil que ela vai explorar essa debilidade. E se as pretas um dia conseguem jogar a ruptura D5, em geral, a preta fica melhor, né? Então, ficou nesse embate. O Iago começa a vigiar aqui e coloca a torre na coluna semi-aberta, né? O Supi, torre E8. Esse lance é bem malandrinho, porque às vezes essa ruptura funciona, porque a torre no final ataca a dama, né? Então, o Iago trata de tirar a Jennifer Lopes ali da coluna, né? E aqui, joga a dama A5. Joga a dama A5. E agora, torre de F, E1, terminando o desenvolvimento. Essa é uma posição muito sólida, muito sólida para as brancas, né? E as pretas conseguem pegar a vantagem quando a branca faz alguma caquinha disfarçada ali. Vai nos detalhes essa posição. Torre E8, olha lá. Ele tá querendo fazer essa ruptura, né? O Iago tira a dama de novo. Então, isso aqui é basicamente uma proposta que a gente chama de proposta silenciosa de empate, né? Você joga, joga, você tá oferecendo para o adversário, sem falar nada, um empate por repetição de lance. Mas o Supi aqui não quis nada disso e decidiu cavalo H5. Ele empatou algumas, mas essa ele decidiu que ele vai tentar ganhar aqui. Jogou um lance agressivo, né? Com ideia de jogar cavalo F4. Enfim, atacar aqui. E o Iago vigiou a casa F4. O Supi joga H6, quem sabe com ideias de G5 e cavalo F4. Então, o Iago decide, uma vez por todas, cortar essa historinha de cavalo F4 aqui. Então, já que esse cavalo cumpriu o seu papel, debilitou um pouco o rei do adversário, ele volta. Volta para F6. Gabriel, mas não perde tempo. Calma, essa estrutura aqui, ela permite você jogar manobras. Ela não é de caráter tático, tá? O tático vai acontecer depois das rupturas. Aí aparece tático em tudo que é canto. Mas, por enquanto, é uma partida de manobras. H3 aqui, cortando a casa do cavalo G4. Supi decide aqui especular. Rei G2. E agora, dama C5. Colocou o rei na diagonal, era isso que ele queria. E dama C5. Tá vendo? É bem lento a coisa aqui. Dama E2. E agora, o Supi decide torre B8. Ele viu que estava difícil essa ruptura. Então, ele vai para essa. Contra Amarox, em geral, a preta tenta ou essa, ou essa ruptura. E tem ainda um detalhezinho que eu passo no curso do Kasparov e nessa estrutura também. Mas, vamos que vamos. Cavalo A4. Atacou a dama. Dama C7. Torre C1. Falando em curso, quase que eu esqueço. Se você quiser participar desse curso que vai... Eu faço poucas vezes no ano, né? Vou fazer de novo em dezembro. Você tem que se inscrever até dia 15. Se quiser pegar preço promocional, é só buscar o link aí. Tem aqui no canal. Você vai em sobre, aqui no meu canal. E depois você vai no link de aulas que você vai encontrar o curso. Beleza? Mas aqui, jogou cavalo A4. Dama C7. Torre C1. E agora ele joga B6, né? Formando aqui uma estrutura muito conhecida chamada de Hedgehog. Ou, em português, Porkspin. Lembra do joguinho Sonic, que é das antigas aí no Mega Drive? Tinha aquele joguinho lá. Não dava pra salvar. Você ficava naquela agonia lá pra tentar jogar até zerar. Era raiz naquela época. Então, é o Hedgehog. É o tal do Sonic, né? É o Porkspin. Esses quatro peõezinhos na cesta aqui. Aqui joga B4. Essa é uma estrutura muito famosa de xadrez. Esse B4 aqui. Ele é uma leve imprecisão que vai custar caro pro grande mestre depois. Vocês vão entender por quê. Aqui é muito difícil de entender porque esse lance não é tão legal. Mais pra frente vocês vão entender. Mas o Sup sacou isso que eu vou falar aqui pra vocês já já. E jogou E5. Atacando o cavalo. Deixando esse peão agora atrasado. Mas por que ele fez isso? Porque ele tem uma ideia depois que é a seguinte. Primeiro ele faz pressão no ponto C4. Já que não tem D3 aqui. Volta defendendo. E agora ele joga H5. Lance muito típico pra tentar debilitar o rei do adversário. Cavalo volta pra C3. Tira a dama pra D8. Opa. Perdão, perdão, perdão meus amigos aqui. Fiz bobagem. Deixa eu voltar aqui. Apertei teclas a mais aqui. Cavalo D2. H5, olha lá. Então cavalo C3. E agora ele joga bispo H6. Olha lá. O bispo cravando o cavalo. Ativou o bispo. Já que ele tinha fechado essa diagonal. Cavalo D5. E agora ele simplesmente volta a dama. O Iago troca os cavalitos aqui. E agora torre CD1. Essa partida é muito instrutiva, viu pessoal? Muito instrutiva. Joga a dama E7. O Sup. Cavalo B3. Os dois grandes mestres então estão jogando. Mas o Sup agora já está com mais, olha lá, mais atividade, né? Então esse rei aqui também está meio por Uruca, né? E aqui ele decide H4. Aqui detonando o rei do aniversário. Aqui sim. Porque se captura aqui seria um erro grave. Porque o cavalo pega essa casa suculenta. Dama aqui ameaçando H4. Aqui vai dar ruim para as brancas. Então bispo C1, Iago liga o botão SOS e decide trocar mais peças para tentar diminuir a força do ataque que está vindo. O Sup troca esse cavalo e agora toma o peão. E esse rei está mais fraco agora e ele conseguiu separar esses peões em mais ilhas, né? As brancas, portanto, tem uma, duas, três ilhas de peões. Aqui, rei G7. Esse lance é muito útil porque muitas vezes a torre passa para cá tentando atacar a nova debilidade. Cavalo D2. E agora que vem B5, olha lá. Então aquele B4, pessoal, deixou aqui esse ponto meio que sem guarnição, né? E agora 3. E agora o Sup vai torturar o ponto, olha lá. Vai torturar o ponto. Joga a dama D3. Torre H8. Ameaçou aqui, óbvio que o Iago vai defender, mas ele vem para cá agora. Essa torre está ativa e essa está passiva, entendem? Então, aqui as brancas cada vez mais passivas na posição. O Sup dominando a partida. Dama E2. Aí você podia perguntar, ué, mas e se toma esse peãozinho, Gabriel? Tomar esse peãozinho é meio uma loucura porque quando você toma, olha lá. Quando você ganha um peão, a atividade aqui vem quente, olha lá. Então, por exemplo, se você toma, eu ataco a dama e o cavalo. E quando você volta, eu posso voltar aqui. Eu vou jogar dominando essa coluna. Enfim. E aqui eu vou dar as casinhas para a dama entrar, atacar seu rei. É uma posição aqui muito difícil de jogar de brancas. Está perdido na prática. Vai levar tático aqui. Esse rei aqui vai ser bombardeado. Ele está muito no centro. Uma posição tão aberta. Deixa eu voltar na posição. Então, por isso, o grande mestre decidiu não tomar, não ganhar esse peãozinho, esse presente grego aqui. E simplesmente volta a dama. O Sup toma, toma e joga o D5 do mesmo jeito. É uma posição difícil para as brancas aqui. Mas, olha o que vai acontecer. Torre C2. O Sup, então, decide muito esperto. Joga um lance aqui preciso. O lance do computador. Não é fácil. Tenta se colocar na posição do Sup. Que lance você faria? Pensa. Pensa um pouquinho. E depois você me diz nos comentários se você jogaria o lance que ele vai fazer agora, que é um lance técnico. Ele joga torre C8. Olha lá. Olha lá. Quem faria esse lance? Quem teria paciência para jogar esse? Fala a verdade. Você ia tentar mexer nesse peãozinho, né? Estou lendo sua mente. Eu sei que você tem que tentar mexer nesse peãozinho. Ele joga torre C8. E depois aqui de trocar as torres, o que acontece? O Sup tem essa coluna toda para ele. Olha lá. A avenida é toda dele aqui. Bom, nessa posição, o Iago joga cavalo B3. É um lance que você pode pensar que é esquisito porque vai dar esse peão. O cavalo estava defendendo. Mas se ele não tira esse cavalo, vai levar uma cravada com alto risco de perder essa peça. Então, essa é uma posição muito difícil. Por exemplo, se você joga dama D3 aqui, você poderia me dizer, o que acontece? Eu estou defendendo a cravada e não estou perdendo meu peão. Sim, sim, sim. Mas olha, depois que eu tomo e você toma. Olha lá. Eu tomo e você toma. Eu vou jogar dama A2 aqui e você está perdido. Está vendo? Se jogar o rei para trás, vai levar. Mate. E se você jogar para cá, o seu rei, meu amigo, está aqui levando chumbo na faixa de gaza, né? Olha lá. Beleza? Então, vamos voltar aqui. Vamos voltar. É uma posição bem perigosa. O Iago decide jogar cavalo B3 para tentar, talvez, segurar a coluna. Mas o Sup toma de cavalo, não deixando o Iago jogar para cá. Então, o Iago troca as torres para diminuir o ataque do Sup. É uma posição já difícil de jogar de brancas. Jogar com peão a menos contra grande mestre. Estrutura de peões pior. E o rei ali exposto. E mais, não tem um contra-jogo. Então, essa aqui, como se diz, ele está jogando na depressão aqui. Ataca o cavalo D4. Mexe o cavalinho aqui. E E4, os peões estão vindo aqui. E o Iago abandona nesse momento. E com isso, o Sup passa a liderança do brasileiro isolado. Meio ponto na frente dos demais concorrentes. E assim termina a oitava rodada do Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro tem 11 rodadas. Então, nós ainda temos a nona, décima e décima primeira partida. Três partidas pela frente. Sendo que, agora, o pelotão que está atrás do Sup está na cola. Meio ponto atrás. Certo? Muitas emoções ainda nos aguardam nesse brasileiro. Vamos acompanhar com atenção. Será que o Sup leva pela primeira vez o brasileiro? Ou acontece igual no passado que o Fier tirou o título do Sup, hein? O Fier é um daqueles que está meio ponto atrás do Sup, hein? Então, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Certinho, meus amigos e minhas amigas. É isso aí. Bom feriadão para todos. Aquele abraço. Tchau, tchau.